Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. O tema de hoje é Campos Tranquilo e Universidade Viva, em referência ao nome do programa elaborado pela Coordenadoria Geral da Universidade, que organizou um amplo debate ao longo do ano de 2014 em todas as unidades de ensino e pesquisa da Unicamp. A elaboração desse programa teve sua origem após o assassinato, por motivo fútil, com uma facada, do estudante Denis Papa Casagrande, de 21 anos. Esse crime, motivado por uma crise de ciúmes entre jovens, ocorreu na madrugada do dia 21 de setembro de 2013, durante uma festa realizada aqui no ciclo básico da Unicamp. Essa morte trágica, contudo, veio se somar a muitas outras que ocorrem nos campi das universidades brasileiras. Todos os anos, notícias apontam mortes de jovens em festas, trotes ou vítimas de assalto. A morte mais recente ocorreu no último dia 28 de fevereiro deste ano de 2015, por excesso de ingestão de álcool durante o trote na cidade de Bauru. O jovem aluno do quarto ano de engenharia elétrica da Unesp, Humberto Moura Fonseca, morreu de coma alcoólica após passar o dia inteiro ingerindo vódica com seus colegas. Humberto havia postado dias antes no seu Facebook, melhor morrer de vódica do que de tédio. Os campi são alvos de todos os tipos de ações criminais, mesmo porque os portões estão abertos à comunidade. Por isso, denúncias que ocorrem nos campi universitários, como roubos, estupros e, em casos, extremos mortes, fazem parte do cotidiano da violência do país, recordista em números absolutos, em mortes. E os campi universitários não estão alheios a essa violência urbana. Ao contrário, convivem e fazem parte dele. Tentando combater esses excessos, a Universidade Estadual de Campinas abriu diálogo com todas as unidades de ensino e pesquisa para tratar do tema da segurança, mantendo o debate democrático e ouvindo todas as lideranças. Lembramos ainda que circulam pela Unicamp diariamente aproximadamente 40 mil veículos e quase 80 mil pessoas, das quais 30 mil são membros da comunidade externa. A grande demanda dessas 30 mil pessoas de campinas e região que circulam pelo campus são usuários do complexo hospitalar da nossa Universidade. Para falar sobre esse tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio da RPV, professor Álvaro Crosta, coordenador geral da Unicamp e professor titular do Instituto Geosciências. E também o professor Orlando Fontes Lima, professor titular da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp e assessor da Coordenadoria Geral da Unicamp. Eu sou o Marcos Vinicius Osores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Bom, depois desse longo preâmbulo para situar a questão da segurança nos campos universitários, eu queria perguntar primeiro ao professor Álvaro Pontes, como é que foi a elaboração deste programa Campos Tranquilo Universidade Viva, que você coordenou? Foi uma iniciativa da CGU, mas desde o início ela foi construída em permanente diálogo com os setores da universidade. Nós começamos com um seminário para o qual toda a comunidade foi convidada e ali expusemos e discutimos, inclusive com a presença de especialistas no tema, convidados de várias partes do Brasil, alguns professores universitários, outros profissionais da área de segurança, alguns princípios básicos que nos norteariam na construção deste programa. E esses princípios eram basicamente a cultura da paz, que é uma cultura que nós acreditamos que deva vigir dentro dos campos universitários, e também a cultura da vigilância comunitária, em que todos os membros da comunidade fazem uma parte ativa, fazem a sua parte ativa, nessa questão complexa, delicada e, por vezes, muito polêmica, que é a segurança e a vivência dentro dos campos universitários. A Unicamp tem uma tradição muito forte, histórica, desde o seu início, de uma participação grande da comunidade nas suas questões importantes. E nós julgamos que essa é uma questão fundamental. A universidade não consegue ser uma universidade de ponta se ela não tiver aquelas condições necessárias para que as pessoas possam desenvolver aqui as suas atividades, sem estarem preocupadas se elas vão sair à noite para ir para um ponto de ônibus e ser assaltadas, ou vão até se dirigir até o seu carro no estacionamento e não vão encontrar o carro lá, e coisas desse tipo que a gente sabe que são fatos comuns em outros campos universitários, e que aqui, por uma questão, digamos, conjuntural, ainda não é tão aguda quanto em outras universidades brasileiras. E nós queremos que não só não se torne aguda, como melhore em relação à situação que nós temos hoje. Eu queria, professor Orlando, você que fala sempre da questão da infraestrutura e trabalha com infraestrutura, quais são as infraestruturas necessárias para ter um campo tranquilo? Então, o programa se baseou em um tripé que é de prevenção, de comunicação e de convívio. Na questão da prevenção, o aspecto de infraestrutura já foi objeto e agora criou-se um processo permanente, tanto de melhoria da iluminação pública, quanto da adequação da cobertura vegetal, é, por exemplo, não colocarmos arbustos muito fechados próximos a locais ermos. Nós deixarmos as árvores com a parte de baixo limpa, de tal forma que você possa, à noite, enxergar o entorno e melhorando a iluminação de forma conjunta a isso. Isso está dentro de um eixo que passa também pela melhoria das ações da vigilância do campus, das câmaras de controle, das viaturas, colocação de postos fixos e postos móveis. Então, a infraestrutura está dentro desse amplo eixo, que é o eixo da prevenção. O que mais está sendo feito nessa parte de TI, professor Orlando? Porque parece que tem um aplicativo novo, um aplicativo de celular que vem ajudar a questão da segurança. Exato. Nós temos um aplicativo, hoje todo mundo tem um dispositivo móvel, né? Então, é uma forma de acesso à informação muito dinâmica, muito rápida e que todos, praticamente todos, têm um celular ou um pad, enfim, esses dispositivos móveis. Então, nós desenvolvemos um aplicativo, na verdade, ele já existia um pouco antes, nós estamos adicionando funcionalidade a ele no sentido de dotar a comunidade de ferramenta de comunicação muito ágil. Ele chama-se Unicamp Serviços, está disponível hoje para, pelo menos, dois tipos de telefones celulares, que abrangem 95% do uso de telefones celulares. E a ideia é que ali, por exemplo, seja criado um botão de pânico. Então, dentro daquele Unicamp Serviços, a pessoa rapidamente aperta ali um botão que vai avisar a vigilância que tem alguém precisando de ajuda e vai localizar essa pessoa através de sinal de GPS. Então, numa ação bastante ágil, é possível prestar socorro a uma potencial vítima dentro do campus através desse aplicativo. Ele tem várias outras funções, inclusive, de localização, orienta as pessoas a andar dentro do campus, traça as rotas, dá os horários do circular. Então, são todas ações que ajudam muito a comunidade a se movimentar e a se movimentar de uma forma mais segura dentro do campus. Agora, eu queria que vocês falassem um pouco, o que vocês aperceberam nessa andança pelo campus ao longo do ano 2014? O que chamou a atenção em vocês, na visita em todas as unidades? O que mais chamou a atenção em vocês? Que a comunidade, vamos dizer, solicitou ajuda para melhorar a segurança? Se eu pudesse destacar, foram vários aspectos interessantes desse debate. Nós fizemos 25 reuniões ao longo de vários meses, fomos a todas as unidades, faculdades, institutos, órgãos de administração. Inclusive nos nossos campos de Limeira e Piracicaba. Limeira, Piracicaba, procuramos ouvir realmente todos. E os problemas são um pouco diferentes nessas situações. Em Barão Geraldo é uma coisa, em Piracicaba é outra, em Limeira é outra. Mas se eu pudesse destacar um ponto, foi, primeiro, uma acolhida muito forte da comunidade a essas ações que a gente propôs, que nós propusemos e buscamos ouvir qual a reação das pessoas. O que você acha, por exemplo, de ter um aumento da iluminação no campus? Obviamente, todo mundo apoia. Mas o que você acha, e esse é um tema mais polêmico, do aumento do monitoramento por câmaras? Algumas pessoas não concordam, porque se sentem com a sua privacidade invadida, etc. Outras apoiam com bastante força, porque é uma ferramenta que a maioria das cidades do mundo hoje está utilizando. Todo mundo utiliza. Então a gente pode sentir exatamente essas reações às propostas que nós fizemos. E o apoio foi muito grande, realmente um apoio maciço. Agora, as pessoas têm uma percepção de insegurança que é muito maior do que a realidade. E eu acho que esse debate, esse diálogo, ele serve justamente para mostrar como é que é a nossa realidade. Muitos não fazem ideia. Ah, não, porque aqui tem roubo de carro. Aí nós mostramos furto de veículo. Nós mostramos que a nossa estatística de furto de veículo, há alguns anos não ocorre nenhum furto de veículo. Ocorre o furto de objetos em veículo. Dentro de veículo, sim. E as pessoas às vezes confundem isso, mas os números são relativamente pequenos perto do número de usuários de veículos que a gente tem aqui todos os dias. Então esse debate, acho que foi muito bom para testar essas propostas que nós levamos à comunidade e para ouvir deles essas propostas. Eu queria fazer uma pergunta que eu vendo parte do relatório, assim, que já existia, e eu não sabia, do uso de acompanhamento à noite da escolta. Isso. E que essa demanda voltou a surgir nos encontros. A minha pergunta é o seguinte, é direta. À noite tem muito assalto ou é mais essa percepção do medo? Não tem assalto. São raros os casos de assalto. É muito mais a percepção do medo. Agora, para combater essa percepção, o que a gente pode fazer? Aí a ideia da escolta, que já existia aqui, mas era pouco demandada. As pessoas talvez não conhecessem. Então nós estamos divulgando isso amplamente. Você vai sair à noite do seu prédio, vai até o ponto de ônibus. Você pode ligar para a vigilância da Unicamp, eles vão mandar um veículo ali para te acompanhar. Acompanhar até o veículo. Até o ponto de ônibus, ou até o estacionamento onde está o seu veículo. E isso dá a sensação de segurança para a pessoa. Então, depois dessa divulgação, realmente aumentou a demanda. E as pessoas estão, a gente tem ouvido praticamente comentários só positivos sobre isso. Eu queria complementar uma questão. É que os níveis de ocorrência realmente são baixos. E quando nós estratificamos por horários, seria no cair da tarde e o início da noite, quando ocorrem mais ocorrências. E aí que a ideia do programa Campos Tranquilo, é você fazer com que a comunidade se aproprie mais dos espaços. Então o que nós estamos fazendo? Alguns eventos culturais nesse horário. No final da tarde. No final da tarde. No piano em tarde a cedo. Isso. E em locais que eventualmente teriam mais ocorrências desses tipos de furtos ou coisas parecidas. Para que a comunidade passe a se apropriar dessas áreas e com eventos socioculturais e também esportivos, passe a criar um uso que minimize dentro desse conceito de vigilância comunitária as pessoas. Por exemplo, a academia ao ar livre. Isso. Foi inaugurada uma academia ao ar livre. Uma delas. Uma delas. A ideia é fazer quantas academias ao ar livre. Ainda não sabemos quantas, mas já há demandas para várias áreas do campo, inclusive para os campos de Limeira e Perescava. Ah, para os campos de Limeira e Perescava também já recebemos. Bom, mas mesmo no campo aqui, no nosso, de Campinas, você precisa de, no mínimo, umas quatro. A ideia é essa mesmo. E nós podemos também, inclusive, mapear os locais que elas seriam interessantes. Porque, como o professor Orlando disse, é uma maneira de você se apropriar, a comunidade se apropriar de um espaço que estaria vazio e que seria um espaço para potencial ação de criminosos. Ali, com um conjunto de pessoas assistindo um show, fazendo exercícios na academia ao ar livre, você praticamente elimina, porque os criminosos não vão agir naqueles locais. Junto com isso, nós entramos com a questão do Wi-Fi, disponível para as áreas públicas. Então, hoje, a comunidade Unicamp pode se cadastrar na rede Eduruan, que é uma rede pública acadêmica, acadêmica, inclusive internacional, se você está em uma universidade no exterior, você pode utilizar. Ah, posso utilizar. É, você cadastrando aqui, você utiliza em qualquer universidade do mundo que é filiada à rede Eduruan. Ah, perfeito. E também usa nas áreas públicas da Unicamp, porque a rede Eduruan está disponível nas áreas de grande circulação das pessoas no campo. Então, a ideia é colocar o Wi-Fi disponível para que as pessoas possam fazer seu trabalho lá da faculdade, sentada embaixo de uma árvore, numa área e coisas desse espaço comum. Eu só vou pedir algo que nós vamos ter que fazer um breve intervalo. Claro. Nós voltamos já já com as nossas palavras cruzadas de hoje, que tem como tema Campos Tranquilo, Universidade Viva. Eu tenho o prazer de receber aqui no Instituto da RTV, o professor Álvaro Crosta, coordenador-geral da Universidade, e o professor Orlando Fontes Lima Júnior, que é o assessor da Coordenadoria-Geral da Universidade. Nós voltamos já já com as nossas palavras cruzadas. Bem, voltamos com o segundo bloco do nosso Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema Campos Tranquilo, Universidade Viva. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o professor Álvaro Crosta, coordenador-geral da Universidade, e o professor Orlando Fontes Lima Júnior, que é assessor da Coordenadoria-Geral. E também professor da Faculdade de Engenharia Civil. Bom, eu queria retomar uma coisa que vocês estavam falando no bloco anterior, que é a parte artística da Universidade, a parte de desenvolvimento cultural da Universidade, esse cair da tarde. De que forma vocês veem que você ocupando o espaço da Universidade, que a Universidade é uma coisa gigantesca, você tem imenso esse campo, muito grande, o que vocês pretendem para ocupar e quais são os principais lugares para ocupar com o espaço cultural? Aqui e nos nossos dois outros campos? Bom, acho que são vários objetivos aí. Um é esse, da apropriação do espaço pela comunidade, e obviamente isso é importante para a questão de segurança, mas há também a questão de promover o convívio. Eu acho que a Universidade caminha numa direção de, talvez sem querer fazer isso, mas acaba ocorrendo, promover uma forte atuação dentro de sala de aula, de laboratórios, de biblioteca. Então os estudantes que vêm até a Unicamp acabam se restringindo em termos das suas relações pessoais àquelas pessoas ali mais próximas, no seu ambiente, no seu curso, no seu departamento. E deixam de aproveitar uma oportunidade que eu acho que é própria da Universidade, de conhecer pessoas, de conhecer outros saberes, de conhecer o que o seu colega do Instituto do Lado, do Departamento do Lado faz. Se a gente não promover esses espaços comuns com essas atividades, a tendência é dos estudantes e mesmo dos profissionais funcionários... Cada um ficar fechado na sua sala de aula, no seu laboratório. E a Unicamp no passado já teve uma tradição forte que se perdeu, a gente está tentando justamente resgatar. Então a ideia é convidar grupos artísticos e aí... Internos e externos. Internos e externos. Alunos nossos dos cursos do Instituto de Artes. Teatro, dança, música, enfim, circo. Então já tivemos, ao longo de 2014, ações nesses sentidos todos. Todas essas modalidades artísticas já foram contempladas nesses eventos de final de tarde. Às vezes não é só final de tarde, também é hora do curso. Só para lembrar, hoje, onde é o Museu de Ciências, que era o antigo observatório, vivia tendo peça de teatro em Tardecer lá, há vinte e tantos anos atrás. Só que aquilo é um ponto isolado do campo. Muito isolado. Agora a gente está fazendo em pontos centralizados, porque as pessoas circulam por ali e aí tem ali uma apresentação de música agradável, uma apresentação de dança. Aliás, um parênteses, as apresentações de música são muito interessantes, porque elas fomentam as pessoas a dançarem. Então, praticamente todas as nossas apresentações musicais terminam ali com o baile dos participantes, dançando. A semana passada teve um grupo de forró, as pessoas estavam dançando forró ali na frente do grupo, numa dessas ações. Então, é um negócio realmente agradável, que permite que essas pessoas exponham o seu trabalho para a comunidade, porque senão ficaria lá dentro do Instituto de Artes. E que as pessoas conheçam os seus colegas de universidade de outras áreas. E, ao mesmo tempo, promovendo aí a segurança. Eu queria só fazer uma associação. Quer dizer, os nossos números são do tamanho de uma cidade média do interior paulista, vamos assim dizer. Isso. Da grande maioria das cidades do exterior de São Paulo. Está certo? Se tem 80 mil pessoas circulando dentro, acho que 60% das cidades não chega a esse número de habitantes. É isso. E lidar com esse número requer muita infraestrutura. E eu vi que dentro do programa que vocês têm, é fazer um atendimento de emergência. Para não ocorrer o que ocorreu outro dia de alguém chegar aqui e esperar o SAMU, que é o 190. Tem que ligar para o SAMU, para o SAMU atender. Como é que está a coordenação dessa estrutura? Nós temos, vamos dizer, o SAMU interno da universidade. Então, esse também foi uma ação dentro desse programa, porque nas conversas com a comunidade, esse assunto surgiu. Então, a ideia é a seguinte. Nós não temos um serviço de atendimento que consiga chegar no campus de Barão Geraldo em poucos minutos. Ele demora um pouquinho mais. Nós temos aqui, ao mesmo tempo, um centro de atendimento à saúde da comunidade, o SECOM. Então, em conversas com o SECOM, nós desenvolvemos um projeto, e esse projeto deve entrar em operação daqui a poucas semanas, de dotar o campus da Unicamp de um serviço de emergência próprio. Que nós não temos. Que nós não temos. Nós temos hoje a competência de tratar no hospital de clínica, mas não temos a remoção segura, a remoção com critérios técnicos, que um serviço de atendimento à urgência e emergência deve ter, que no caso é o SAMU. Como nós temos uma comunidade grande o suficiente para ter um veículo aqui dotado de equipe treinada, o que nós estamos fazendo é isso. Trazendo para cá um veículo, equipe treinada, que vai operar internamente para remover em caso de emergência. E nós temos, é claro, nós estamos falando de um assassinato de um jovem que... Isso foi uma fatalidade. Uma fatalidade. Mas nós temos, por exemplo, pequenos acidentes. Pequenos acidentes. A pessoa cai numa escada, fratura ou torce, tem uma torção e ela precisa de uma remoção técnica. Mesmo porque os números apontam, quer dizer, não todos, que primeiro que o trânsito na universidade é muito baixo, é 30%, 40%, mas são 40 mil veículos. Só para apontar que em 2014 ocorreram 248 acidentes de trânsito dentro do campo. Agora, lógico que com vítimas foram muito poucos, porque a velocidade é muito reduzida. Mas assim mesmo ocorreram cinco ou seis vítimas que precisaram de atendimento médico e teve que esperar o SAMU externo para poder chegar. Não é isso? Exatamente. Então, uma das formas de você... Mas não é só acidente. A questão não é só pessoa que passa mal, pessoa que tem ou caiu, quebra a perna, alguma outra coisa. Esse tipo de atendimento nós não temos no campus que vai passar a ter. Então, como parte do programa Campus Tranquilo Universidade Viva, esse atendimento deve entrar em operação agora, daqui a poucas semanas. E nessa linha também, nós reativamos um processo de capacitação da nossa vigilância, que há muito tempo não fazia essas requalificações. E uma das primeiras delas é o atendimento de primeiros socorros. Eles já foram treinados. Ah, já foram treinados todos. Para poder dar esses primeiros orientações, para depois trabalhar conjuntamente com esse serviço de urgência. Urgência, né? Agora, eu queria chamar a atenção, porque eu vi no que você estava, você deu uma entrevista lá para o jornal da Unicamp, eu já estava no final do ano passado, falando sobre a questão da segurança. Porque as universidades americanas, elas têm uma escolta armada. Elas têm um policiamento armado. Eu tenho uma amiga que morou, estudou na UCLA, ficou 10 anos lá, isso na década de 80. E na década de 80, ela conta que existia muito estupro dentro do campus. E de sala em sala, eles iam avisar para que as moças à noite andassem em grupo com medo, porque a população vinha e tinha muito caso de estupro. Quer dizer, essa coisa de violência de campus é no mundo todo, não é? Exatamente. Não é só aqui. Infelizmente. Infelizmente, é no mundo todo. Inclusive, o Obama tem até hoje em dia um programa para atendimento nas universidades, dado o número de violência que ocorre dentro das universidades americanas. Isso. Não é isso? A nossa segurança, você acha que ela é capaz de segurar, ela não é armada, mas ela é capaz de dar conta da maior parte desse crime comum que ocorre aqui dentro? Veja, o papel da segurança não é atuar diretamente contra o criminoso, é um papel de prevenção. De prevenção. Então, eles não andam armados. Sim, nem podem. Nem podem. Constitucionalmente nem podem. Exatamente. A arma deles é o sistema de comunicação e, obviamente, a presença deles que inibe a ocorrência do crime. Eu só queria fazer uma pergunta, acrescentar, porque numa tentativa de assalto ao caixa eletrônico do Santander, no básico, ainda foi por telefone, ainda não foi por esse botão, mas foi um aluno que suspeitou e acabou ligando para a segurança que acionou a polícia e chegaram em tempo hábil. Isto é a ideia que vocês têm do alerta, é daí que vocês querem trabalhar, para que todo mundo seja, vamos dizer, atento, participante e vigilante do campo. Exatamente. Essa é a ideia. Esse caso, acho que é bem ilustrativo. Foi uma tentativa de explosão de um caixa eletrônico, num horário noturno, num local que tem uma passagem muito grande, principalmente de estudantes. E os estudantes viram um elemento suspeito ali se dirigir ao caixa, um deles avisou a vigilância e que chegou imediatamente, os criminosos fugiram. Eles foram presos depois pela polícia, mas num momento ali eles fugiram. Deixaram a bomba, não foi? Deixaram o explosivo lá e aí, inclusive, foi acionada uma unidade especializada no desmonte de explosivo da polícia militar, que retirou e acabou explodindo no local seguro do campus, mas mostrou como é importante essa participação de todos. E foi justamente a iniciativa de um aluno que suspeitou da atitude daquelas duas pessoas que ele viu ali. Aí eu queria pegar a expertise do Orlando aqui pelo seguinte, como toda uma cidade grande média, tem seus problemas, inclusive, de incêndio. Nós tivemos, em 2013, um incêndio que destruiu parte da biblioteca do Instituto de Estudos da Linguagem. E, ao longo do ano de 2014, mal ou bem que foram pequenos focos, mas nós tivemos 19 incêndios no campus. Seja pequeno ou combatendo, então. Mas uma das ideias, já faz alguns anos, era trazer para dentro do campus um posto do corpo de bombeiros. E essa negociação como anda? Ela está bem evoluída. Nós estamos agora... Porque não é só para atender o Unicamp, é para atender todo o Barão Geraldo, porque não tem posto de bombeiro em Barão Geraldo. E nós temos espaço aqui dentro, é isso? Já existe uma área reservada para a instalação desse posto do corpo de bombeiros. Estamos hoje no momento de fechamento do convênio, de assinatura do convênio. É ali na entrada próximo da PUC, naquela região. E isso está muito... Já está avançando as negociações. E é importante essa localização, porque tem aí um aspecto... Vou entrar na área do Sr. Orlando aqui, logístico, né? Que justamente ali é um ponto estratégico que permite uma movimentação muito rápida. Para qualquer lugar, né? Para qualquer lugar do Barão Geraldo. Ele pode sair tanto para atender a PUC, como pode sair para atender a região. Na região do shopping, como para atender o Barão Geraldo. E está ali do lado da Rodovia Dom Pedro. Dom Pedro, inclusive com a questão de acidentes, né? Isso. De carro para trazer para o próprio HC, né? Então a ideia é essa. Nós oferecemos, já está separada, destinada essa área, e o corpo de bombeiros faz a instalação desse posto, nesse local. Eu queria retomar agora uma outra coisa que eu tenho que falar. Porque a morte do jovem foi na questão das festas, né? Eu queria retomar. Como é que ficou a negociação com a festa, com os alunos aqui no campus? Nos três campos. Nós temos uma norma, o Unicamp já tem, desde 2010, uma norma aprovada no Conselho Universitário sobre o que precisa para fazer um evento desse tipo. E o que precisa fazer, entre várias coisas, é ter as autorizações legais necessárias, porque é um evento público, normalmente um evento com número de pessoas. Essas autorizações, por sua vez, exigem as condições de segurança, ou seja, os organizadores devem comprovar as condições de segurança e tem que se comprometer a não ultrapassar os níveis de emissão sonora legais, porque, obviamente, nós somos aqui circundados por um bairro. Porque nós já tivemos problema há anos atrás com o bairro que entrou com uma ação contra a Universidade. Isso, a população reclama, e com razão, com relação a barulho feito por festas, que são festas que não são autorizadas pela Universidade, são organizadas de uma forma completamente alheia à vontade da Universidade. Então, se discutiu esse conjunto de normas e foram aprovadas. Agora, existem grupos que insistem em fazer festas não autorizadas. Uma delas foi justamente aquela que acabou acarretando na morte do estudante Dentes. É isso que tem que deixar bem claro para o telespectador. Era uma festa não autorizada. A Universidade não tinha conhecimento. E mesmo por quê? Só para esclarecer um pouco, é proibido a venda de bebida alcoólica no campo. Exatamente. São pessoas externas que entram com bebida dentro dos seus carros para vender, comercializar dentro do campo. E nós temos informações de que a organização dessas festas passa pelos vendedores de bebidas. Eles, na verdade, organizam festas aqui, obviamente, para vender o seu produto de forma ilegal. Existe lei estadual que proíbe venda, consumo de bebida alcoólica nas unidades de educação pública. A universidade é uma delas. As escolas, obviamente, também. Então, o que acontece são que pessoas que têm interesses comerciais estão por trás dessas organizações. E como nós temos um campus aberto, é impossível você proibir as pessoas de entrarem aqui a pé. E muitas delas deixam o carro do lado de fora e entram a pé. Então, se você fecha a guarita, coisa que a gente não pode fazer porque isso prejudica o funcionamento do hospital, que é 24 horas, de laboratórios, que funcionam 24 horas, então você não pode simplesmente fechar. Mas quando há uma suspeita de que vai haver um evento desse tipo, há uma determinação para não deixar carros que não são cadastrados na Unicamp entrarem. Ah, e só entra cadastrado à noite? Só entra cadastrado. Mas assim mesmo, o que as pessoas fazem? Estacionam o carro do lado de fora, entram a pé. E aí uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar num programa de televisão. Toda pessoa que vem para uma festa desse tipo, ela deve estar ciente que ela está correndo risco. Há um risco de vida potencial. E o caso dos Dênis, infelizmente, demonstra isso. Então, se não houver pessoas interessadas nesse tipo de evento que coloquem em risco a própria vida, não vai haver festa. Então, o que a gente quer demonstrar com a nossa atividade cultural organizada, nós podemos promover o convívio aqui dentro de outras formas que não sejam essas festas não autorizadas e, obviamente, em que a vida das pessoas encontra-se em risco. Encontra-se em risco, com certeza. Agora, usa a pergunta que eu vou fazer. E os alunos concordam com isso? A parte dos alunos ou não? Olha, nas discussões que nós fizemos, a gente ouve todas as posições por parte dos alunos. Tem os que não concordam. Porque uma coisa é da coisa da mocidade mesmo. Claro. Isso é natural, inclusive. E existe um conceito... Mas não fazer no campus. Exato. Eles podem fazer em espaços destinados para festas, onde todas as condições de segurança são dadas por quem é responsável por aquele espaço. Mas, na verdade, há muitos alunos que são contra isso. E se manifestaram durante essas reuniões de forma... Não, realmente, a gente sabe que há riscos, então, não devem ser realizadas as festas. Agora, como tudo na universidade, a polêmica existe. Hoje, nós estamos abertos ao debate, isso é que é importante dizer. O que nós não queremos é que a vida dos nossos jovens sejam colocados em risco por atividades que têm interesses comerciais ilícitos, que, na verdade, movem as festas. Aliás, nós vamos ter que corromper esse bloco. Eu queria retomar essa conversa dessas festas no próximo bloco. Porque não é uma questão da Unicamp, é dos jovens todos, inclusive desse jovem que morreu em Baú e Lú. Por excesso de álcool, que isso virou comum nas universidades e pelas indústrias. Pela indústria de bebida, promover festa para os jovens. Nós voltamos já já com as nossas palavras cruzadas de hoje, que tem como tema Campos Tranquilo, Universidade Aberta. Eu recebo aqui nos estúdios da RTV o professor Álvaro Crosta, coordenador-geral da Universidade, e o professor Orlando Fontes Lima Júnior, que é o assessor da vice-reitoria. Nós voltamos já já com as nossas palavras. Bem, voltamos com o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema Campos Tranquilo, Universidade Viva. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o professor Álvaro Crosta e o professor Orlando Fontes Lima Júnior. Bom, eu tinha deixado no bloco anterior uma pergunta aqui, que é o seguinte. As festas não são só Unicamp. As festas ocorrem na Unicamp, em todos os campos, em todos os campos universitários, no Brasil todo. E, ultimamente, o que a gente tem lido muito, e não é o caso da Unicamp nisso, é que várias festas são patrocinadas por indústria de bebida, que não ocorrem no campo, normalmente. Elas ocorrem fora. Os diretórios acadêmicos, os centros acadêmicos, contratam festas gigantescas, essas redes que passam dois, três dias bebendo, que foi o que ocorreu com este moço e com outros tantos que ocorrem. Como é que você vê isso, Orlando? Essas festas, não que não ocorrem só na Unicamp, mas fora. Eu acho que é uma preocupação, tem que ser uma preocupação da universidade. Esse jovem, ele é estudante da universidade. Então, não importa que um ato desse tipo ocorra fora da universidade, ele envolve membros da nossa comunidade e, principalmente, os jovens que aqui estudam. Então, ele tem que ser uma preocupação, mas no sentido pedagógico. Nós temos que discutir isso com os jovens, com os estudantes e, obviamente, procurar formas de atender esses anseios de socialização, de convívio que todo jovem tem, de outra forma que não sejam festas desse tipo, onde as pessoas acabam por colocar suas vidas em risco. Então, eu acho que, por exemplo, o programa cultural que a gente tem é uma forma disso. É uma maneira pedagógica de se mostrar que é a forma de convívio. Nós fazemos isso através de uma ação chamada Conexão Cultural, em conjunto com a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp e com a Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural, que é ligada à Pró-Reitoria de Extensão, que é uma das parceiras desse nosso programa. Então, essa eu acho que é a forma de fazer, da universidade mostrar como fazer o convívio. Agora, eu queria fazer uma pergunta aqui, na verdade, da origem disso tudo. Lógico que quando vocês começaram, houve essa fatalidade, começou a se pensar num programa. Então, onde é que surge essa ideia que saiu Campos Tranquilos, Universidade de Rio? Qual é a ideia desse projeto? Uma pergunta muito pertinente. Inicialmente, ele chamava-se apenas Campos Tranquilos, porque o nosso conceito de cultura da paz, de vigilância comunitária, nós achamos que o nome Campos Tranquilos representaria isso muito bem. Na discussão com os alunos, nós ouvimos de alguns deles o seguinte conceito. Não, mas nós não queremos só um Campos Tranquilos, nós queremos uma universidade viva. E uma universidade viva é aquela onde tem ações que promovam o convívio entre as pessoas. Nós adoramos esse comentário, essa sugestão. Por que não? Só que não há conflito nenhum entre um Campos Tranquilos e uma universidade viva. Eu acho que eles são conceitos, na verdade, complementares. E aí nós incorporamos, passamos a incorporar, o programa passou a se chamar Campos Tranquilos e Universidade Viva. Eu queria perguntar, Orlando, quais são as parcerias para que dê certo esse programa? Esse programa é uma construção coletiva de vários órgãos da universidade, com coordenação pela CGU, mas em cima desses três grandes pilares, que é o da prevenção, da informação e do convívio, várias unidades e órgãos foram se aglutinando. Por exemplo, na prevenção, o maior parceiro do processo é a Prefeitura do Campos, dado que ela que está com a vigilância, cuida da iluminação, da vegetação, das operações todas. E junto com eles também o SECOM, na medida que nós estamos criando esse serviço de atendimento de urgência. Na questão da informação, o CETI, que é a Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, com o CCUEC, e o SIC, o Serviço de Informação à Comunidade. Porque a ideia é construir, além dessa base de sistemas sem fio de comunicação, o Unicamp Serviços, um canal bidirecional de comunicação, que o usuário possa postar e receber informações juntos. Então tem o SIC e o CETIC. E finalmente, no eixo do convívio, aí você tem tanto a conexão cultural, que é o programa como o professor Alvaro falou, fortemente implementado pelo CDC da PREAC, quanto o próprio SECOM, o GGBS e as outras entidades criadoras da Academia ao Ar Livre. E também a SBU, o Sistema de Bibliotecas da Unicamp, que ela vem com uma proposta bem interessante. Inclusive de que biblioteca é espaço para se conversar, é espaço para se conviver. E ela tem feito algumas parcerias, agora na volta às aulas e na recepção dos calouros, foram feitas algumas tendas, onde o SBU, junto com a equipe do Campos Tranquilo, começou a dar recepção aos calouros para mostrar essa nova proposta, que o professor Alvaro enfatizou num outro momento, que é o de convívio, de troca de informações e construção de uma vivência comum. Nesse aspecto eu quero, inclusive, fazer um destaque, que não é o problema das festas, mas das festas irregulares. Sim, sem dúvida. Porque o Campos pode fazer festas... Desde que sejam solicitadas e aprovadas. E nesse aspecto que são esses eventos de fim de tarde, apresentações culturais. A semana passada nós tivemos um dia todo voltado para a bicicleta, que culminou com um grupo de forró... E todo mundo dançando. Eu queria pegar um gancho nessa coisa da recepção dos calouros, essa coisa do Campos Tranquilo, que é o seguinte, não é só internamente que esses jovens são vítimas. Só lembrando que no Campos, em torno do Campos, os jovens alugam essas casas. E eles estão sendo vítimas, porque eu vejo isso sempre postado no Facebook, tanto de roubo, como vítimas de estupro ou perseguição fora do Campos. Aí vamos deixar a coisa clara, é fora do Campos. Isso é no cotidiano deste país que é o nosso. Tem algum trabalho de orientação para esses jovens que chegam sobre isso, sobre essa violência externa? Não a questão interna, mas a violência externa? É, esse é sempre um aspecto muito mais difícil de a gente tratar, porque nós não detemos nenhum... Desculpamos, mas tem que ser alertado de uma certa forma. Mas no sentido de informar os jovens, sim, eu acho que esse papel nós temos. E mais, um outro papel que nós estamos fazendo também, que não foi mencionado ainda e é importante, é fazer uma articulação com as autoridades na área policial, segurança. Como é que fica a relação? Isso que é importante saber hoje. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente começou com a articulação desse programa, existia uma onda de assaltos em repúblicas no entorno do Campos. E de pessoas que eram assaltadas na rua quando estavam caminhando. Isso era fora do Campos. Fora do Campos. A gente não podia fazer nada. Fora do Campos. O que nós fizemos? Fizemos uma reunião, primeiro no Conselho de Segurança Barão-Geral, adianta a Unicamp é membro, mas também com a Polícia Civil, Polícia Militar, com os órgãos da Prefeitura e pedimos reforço no policiamento preventivo. E realmente aconteceu. Nós começamos a observar viaturas nos horários em que isso acontecia, a circulação de viaturas da polícia reduziu drasticamente. A gente sabe que é uma ação que pode voltar. Então o nosso papel é articular com as autoridades essa ação preventiva, sempre no sentido de... Mas que ela seja permanente. Que ela seja permanente. É isso que nós temos conversado com as autoridades municipais e estaduais. E complementando algumas ações no entorno. Por exemplo, o ônibus que liga o campus até a moradia estudantil, anteriormente ele não parava no trajeto. Perfeito. E agora passou a parar, que dá uma segurança adicional, noturno, para os alunos... Próximo a casa que eles moram. Isso, quem mora em República, antes ele não tinha esse serviço. Não parava. Então agora ele pode parar próximo da sua residência e caminhar muito menos e correr menos risco. É porque você tem que ser acordado, né? Exato. Se não o ônibus não para, porque senão ele é... Esse circular é nosso. Ah, esse é o nosso circular? Esse é o nosso circular. É o nosso circular. Não é o da... Não, o circular gratuito que a universidade coloca para levar e trazer alunos entre a moradia e o campus. E por um motivo que ninguém sabe qual era, ele não parava. Então foi mudado o procedimento. Agora ele tem pontos específicos que ele para ao longo do trajeto. Alvaro, eu queria fazer uma pergunta para você. É que é o seguinte, que é uma questão da segurança por câmeras. Eu digo isso porque como o Alvaro fez doutorado na Inglaterra, Inglaterra é o país que mais tem câmeras por cidadão, por indivíduo. Acho que são duas ou três câmeras por habitante que tem na Inglaterra. E você tem um controle total do país. Você sabe o que acontece no país inteiro. Qualquer bandido é identificado em qualquer lugar da Inglaterra. Como é que você vê isso aqui na Unicamp? Eu sei que isso tem críticas, mas você teria um controle muito maior da segurança com câmeras espalhadas. São inúmeros os exemplos que a gente vê na mídia hoje de como são solucionados determinados crimes. Você tem softwares inteligentes de reconhecimento de gosto, de placa, etc. O que a gente quer fazer aqui é justamente caminhar nesse sentido. Já estamos caminhando nesse sentido. Implementar ferramentas de software que permitam a sistema serem mais autônomos, mais inteligentes. Por exemplo, identificar um veículo furtado. É isso que eu ia perguntar. Porque você tem hoje, que já existe em qualquer rodovia nossa, que tem aquele sistema que identifica o carro todinho. Se é roubado, se deve ir PVA, tudo você identifica pela placa. Isso nós não temos. Nós estamos fazendo tratativas para implantar isso aqui no campus. Então, o veículo que entrar já numa das nossas guaritas, que são cinco guaritas, ao passar pela guarita... Você já sabe tudo daquele carro. Você já sabe. E isso é comunicado a quem? Autoridade policial no carro? Autoridade policial. Supondo. Quer dizer, se mostra que o carro é roubado, no ato já vai diretamente autorizado. E software de reconhecimento de rosto? Isso tem alguma... Nós não exploramos ainda, mas eu acho que é um caminho bastante natural. Inclusive, nós temos grupos de pesquisa na universidade que trabalham com temas desse tipo. Nós temos conversado e é uma possibilidade, sem dúvida. Quais outros programas nesta área que vocês podem incrementar e melhorar na segurança e de uma forma geral? O que tem para ser feito para melhorar? Nós vamos continuar investindo bastante na questão dos nossos funcionários da vigilância. Nosso entendimento é que essa é a pessoa na ponta do sistema, vai ser a primeira pessoa que vai chegar a um local de um potencial, quer seja acidente, crime, etc. É ele que vai chegar. Então, ele tem que estar preparado da melhor forma possível para agir de acordo com aquela situação. Nós estamos fazendo isso através de manuais, escrevendo, botando no papel realmente... Porque não tinha, né? Não tinha. Os procedimentos operacionais para cada tipo de situação. E investir na formação continuada, na educação continuada, no treinamento continuado desse profissional. Isso nós vamos ainda ter que implementar. Há outras ações aí que eu acho que... É, nessa mesma linha, a questão da pronta resposta ou do tempo de atendimento mais rápido, com a colocação de centros de atendimento distribuídos pelo campus, inclusive um posto móvel. Nós estamos adquirindo uma viatura... Um posto da vigilância. Um posto da vigilância móvel. Um posto da vigilância móvel. Isso. De tal forma que você possa colocá-lo numa área de um evento que está ocorrendo naquele momento, você vai com o posto. E o que vai ter dentro desse posto móvel? É como se fosse um posto de apoio de operações. Telefone... Comunicação e monitoramento. Vai ter monitoramento também, com câmeras, com telas, com tudo, monitoramento. E a gente pode posicionar estrategicamente isso dependendo da demanda do evento que está acontecendo em qualquer lugar do campus. Eu sei que nós estamos terminando o programa e eu queria fechar numa coisa que é o seguinte. Todo este... a montagem desse programa Campus Tranquilo Universidade de Rio depende de todos os componentes do campus, está certo? Tanto os professores como os alunos e os funcionários disso daí. Quer dizer, é um tripé que para funcionar bem, ele tem que funcionar, vamos dizer, com organicidade dentro desses três elementos. Isso, a conversa foi o ano passado, que vocês tiveram nas unidades, mas isso não atingiu todo mundo, todas as pessoas. Como é que vocês têm feito este trabalho para que, principalmente os alunos, que são a maioria aqui no campus, tenham conhecimento e passem, inclusive, a participar desse programa? É, o professor Orlando comentou, por exemplo, as ações na recepção de calores. Isso. Os estudantes são o foco principal dessa divulgação porque a gente renova esse grupo, esse contingente, todo ano é renovado. Todo ano é renovado. Então, claro, que os que chegam aqui têm que estar informados de tudo o que está acontecendo. Agora, voltando na questão da participação de todos, funcionários, alunos e professores, o sistema que nós escolhemos é um sistema de construção da base para o topo. Sim. Então, um sistema desse tipo, ele passa fundamentalmente pelo diálogo. Você tem que mostrar para as pessoas e ganhar o apoio das pessoas, porque senão ele não vai... É por ações e mentes. Por ações e mentes. Então, nós estamos fazendo ações de divulgação fortemente, aliás, esse programa agradecemos a oportunidade, porque eu acho que é uma ação importante para isso, usando o portal da Unicamp bastante, usando o jornal da Unicamp, algumas entrevistas com a imprensa local, que a gente tem utilizado para isso também, e material impresso, como esse distribuído aos novos estudantes esse ano. Enfim, todas as formas de divulgação. A oportunidade dos alunos e da comunidade geral? Como é que tem... Tem sido, como eu disse, muito boa. Muito boa. Nós não temos tido resistência alguma, ao contrário, temos tido muito apoio. Eu quero destacar a participação fundamental dos estudantes na parte cultural. As ações culturais aqui mencionadas, elas têm uma forte participação, as sugestões têm vindo muito dos alunos, de grupo organizado na moradia estudantil e de grupos das várias unidades que têm proposto ações culturais nessa área. Porque, na verdade, isso deixa o campus mais vivo, né? Exatamente. É essa a ideia. O programa está terminando, eu vou dar, assim, 30 segundos para cada um para encerrar. Orlando. Eu acho que se a gente conseguir transformar os espaços da Unicamp em lugares de convívio e aprendizagem, apropriados pela comunidade, a gente chegou lá e é nessa linha que nós estamos caminhando. Bom, o que nós queremos e acho que estamos conseguindo fazer é que as pessoas possam estudar, possam pesquisar, possam desenvolver as suas atividades aqui dentro, num ambiente de tranquilidade e de respeito a cada um dos demais indivíduos que aqui estão. Então, esse programa tem esse objetivo. Nós queremos viver bem para que a universidade cresça. Perfeito. Bom, eu queria agradecer imensamente ao professor Alvaro Costa, ao professor Orlando Fontes Lima pela presença de vir aqui e para falar desse projeto que realmente todo mundo torce para que dê certo. E nós queremos, eu acho que ele já deu certo, né? Eu acho que nessa conversa, nesse debate democrático, já deu certo de unir corações e mentes em busca de um campo mais tranquilo em defesa da paz. No mundo que nós vivemos, principalmente no Brasil, um país que a gente vive massacrado pela violência direta extra-muros, né? Eu acho que a gente conseguiu uma comunidade que luta pela paz, é um grande caminho para melhorar um pouco mais desse país, quer dizer. Muito obrigado a vocês e até o próximo Palavras, Suzano. E aí E aí E aí E aí E aí